Olha que todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem ciste e vai a luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem ciste e vai a luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher que se disputa, pra mim tem muito valor Se o cara der em cima desistir, não vou Todo perder para qualquer bola puxa, eu só jogo pra ganhar Adoro comer da fruta Todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem ciste e vai a luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem ciste e vai a luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher que se disputa, pra mim tem muito valor Se o cara der em cima desistir, não vou Não vou pedir para qualquer bola puxa, eu só jogo pra ganhar Adoro comer da fruta Todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem ciste e vai a luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa E aí, maestro? Todo homem gosta da mulher que se disputa Eu também gosto Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem ciste e vai a luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa Olha que todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem ciste e vai a luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Isso mais vai Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem ciste e vai a luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher que se disputa Ela nunca fica só Todo homem quer amar, quer com ela um chodô Desunitado, eu acredito nessa lógica Mulher quanto mais difícil Aí é que o homem gosta Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem, insistir, vai na luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem, insistir, vai na luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher que se disputa pra mim tem muito aluno Se o cara der em cima, desistir dela, eu não vou Não vou perder para qualquer bola murcha Eu só jogo pra ganhar Adoro comer da fruta Todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem existe e vai a luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Todo homem gosta da mulher que se disputa Mulher difícil, homem existe e vai a luta Mas todo homem gosta da mulher que se disputa Se vai virir a mais afo E se é bom demais Olha o sonho, a mais afo A mais sua